Vivo nas estradas dentro do poçante Na minha cabine eu me sinto gigante Cerrados e serras, campos verdejante Pensando distância meu braço garante Se aperto o sono, encosto logo adiante Virgem aparecida, é proteção constante Na minha família estou sempre lembrando Saudade no peito vai me machucando Cuidado na estrada, um retrato me olhando Painel de controle vou observando Sessenta mil quilos eu vou carregando Por todo o país estou sempre viajando Só cargas legais eu transporto no bruto Sou bom motorista e não sou matuto Carrego de tudo, só bons produtos É lá natureza, estrada e viaduto Cabe aparecida e sempre escuto Agarrado ao volante, eu tô caboclo e chuto Cargas pesadas a lome eu aperto Se for carga fria já tem rumo certo Vejo o itinerário e o destino acerto Não tenho medo, ando sempre esperto Não passo a noite e encerro o deserto Meu anjo da guarda está sempre por perto São Cristóvão é nosso protetor Meus irmãos da estrada eu dou muito valor Muitas missões de clima, nebrei meu calor Nas curvas e ladeira eu não forço o motor Vou tirando o pé do acelerador Tenho fé no meu guia que é nosso senhor